Num ecossistema, os organismos estabelecem entre si relações alimentares, porque ração os seres vivos necessitam de se alimentar uns dos outros. Assim, conseguem obter energia e matéria para as suas funções vitais. Essa energia encontra-se armazenada na matéria orgânica, como a glicose, que é produzida essencialmente pelas plantas através da fotossíntese, em que a energia luminosa captada é transformada em energia química. Quanto ao modo como obtém a matéria orgânica, rica em energia, podemos dividir os seres vivos em autotróficos, de auto, o próprio, e trofos, alimento, se são capazes de produzir o seu próprio alimento. Como já referimos, é o exemplo das plantas e das salgas. Heterotrófico, hetero de outro ou diferente, e trofos de alimento. Se para obter a matéria orgânica, enxerem ou decompõem outros seres vivos. É o exemplo dos animais, fungos e a maioria das bactérias. Portanto, a alimentação é a forma dessa energia e matéria ser transferida entre os diferentes seres vivos para sobreviverem. Essas relações alimentares podem ser representadas por uma sequência de organismos que se alimentam uns dos outros sucessivamente, ao que denominamos por cadeia alimentar. E como é constituída uma cadeia alimentar? De acordo com a função que os organismos desempenham na cadeia alimentar, temos produtores. Producem o seu próprio alimento, transformando a matéria inorgânica em matéria orgânica, através da fotossíntese. São os seres autotróficos. Consumidores. São os seres heterotróficos, que se alimentam da matéria orgânica de outros seres vivos, como os herbívoros e os carnívoros. Decompositores. São os seres heterotróficos, que transformam a matéria orgânica, contida nos cadáveres, restos e excrementos, em matéria inorgânica. Os seres vivos envolvidos na decomposição são as bactérias e os fungos. Por sua vez, a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar, de acordo com a fonte principal de alimento, denomina-se de nível trófico. O primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores, que são os seres autotróficos. Os restantes níveis são ocupados pelos consumidores. Segundo nível, geralmente é ocupado pelos herbívoros, chamados de consumidores de primeira ordem, pois alimentam-se dos produtores. Terceiro nível trófico, ocupado pelos carnívoros, consumidores de segunda ordem, e assim sucessivamente. As cadeias alimentares raramente ultrapassam os 5 a 6 níveis tróficos. E os decompositores, que posição ocupam na cadeia alimentar? Os decompositores ocupam um nível trófico especial. Eles podem ocupar diferentes níveis tróficos, uma vez que decompõem os seres vivos de todos os níveis, ração pela qual, muitas vezes, são representados num nível paralelo a todos os outros. A terem atenção, que a seta aponta sempre do ser vivo que é comido para o ser vivo que o come, representando a transferência de energia e matéria. Concluindo, os consumidores, ao inserirem os produtores, obtêm matéria orgânica que usam para obter energia. Essa matéria orgânica é transferida entre os seres vivos e vão sendo consumidos na cadeia alimentar. Os decompositores, por sua vez, degradam a matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica, que é reintroducida pelos produtores nas cadeias alimentares. E assim sucessivamente.